francisquinha oi cadê você está aqui na bandeira na bandeira ai não consegui quer água é abre aqui que eu quero ver o que você guardou vamos ver eu posso fazer olha batata pringo escuta escuta meu amor ele bota ela na elastilha então eu põe banho ele é evandro evandro né mãe eu vou quem é evandro eu vou quem é evandro aquela doutora é seu médico você foi no médico hoje e ele falou que você tá boa disse você já ficou boa do resfriado disse ele disse que você tá boa do resfriado pois é hoje você foi na rua passear no sol na rua foi na rua com quem sozinha foi nada com a vanessa foi sozinha mas a vanessa ela deixou você sozinha na casa da da cláudia não que papai não dá não é mamãe vai de novo lá na minha batata é o cláudia oi amor aqui ó oi é agora ela a gente tem que arrumar isso aqui é o ratinho mãe ó não é ratinho não é um bichinho do mcdonalds aqui ó esse é meu óculos é é e ele ele é um bichinho pra brincar você quer ele pra você tá de nada agora não posso falar mesmo pode mamãe eu vou eu vou botar o meu 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 porque pra mim que tá chique toda quentinha depressa é mamãe vamos lá vamos mamãe vamos você quer um chá é vamos pra lá vamos quero vamos vou tomar chá quero vamos de chá aqui vou preparar nosso chá para nós duas depois tomarmos chá tá bem tá então tá então vamos sentar agora não você quer já rodou já zanzou vou acender a luz para ficar tudo iluminado né léia quer sair vou abrir o portão para léia pronto não tira meia não tá gente olha essa flexibilidade é muito flexível como é que eu sou filha e não sou assim eu sou a falta de quem eu sou sua filha é eu também sou você é sua filha mesmo meu pai você é filha do seu pai da sua mãe quem é seu pai é o marculino é o marculino e sua mãe mamãe é o marculino é o marculino é o marculino é o marculino é o contrário tamanho é mãe o pai é qualquer um e começou a ansiedade da francisquinha mãe não é para tirar isso isso aí não é um cobertor não isso é uma manta para cobrir o sofá vamos arrumar assim ó ó eu vou arrumar vamos arrumar assim ó ó não gente ela quer se enrolar na mão como que eu abri como que é que você vai fazer com essa manta eu vou parar o vídeo para arrumar pronto já arrumei o sofá agora vamos sentar nós duas na mão é vamos senta aqui eu vou aqui tá onde você vai vou para o barbo vai onde barbo onde é o barbo aqui ó você vai me levar em você quer me levar então me dá a mão para eu ir junto me dá a mão vem 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 vou vou é a hora do vucu vucu né mamãe é a hora do vucu vucu eu já tinha visto é olha tá pisando fazendo uma isso aqui foi a batatinha a pringles que ela pegou pegou eu vou ter que varrer aí eu lavei lavei o bão o bão do 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 como é o nome dele tel é é tel seu bisneto é mãe que que é aquilo ali é muita coisa mamãe o que que é isso aqui ó ó esse aqui que que é é a merança merança de papo de facho mamãe são cupidos anjinhos são cupidos é é e ela ela é é são todos meninos ó eu como é que eu vou soltar você é o amor da minha vida não é para tirar meia não não é para tirar e o edson é o edson é seu irmão e edmilson é seu irmão também também ixi maria tudo irmão ó aqui tá tudo aqui que não bota em cima do travesseiro não meu amor tá tudo bota tá bota aqui ó mas já pegou um pano aqui que eu não sei que que é limpo tá bom eu vou botar um tucho não tá um tucho aqui do tanto do topo é o tucho né aqui não vem pra gente não 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 eu boto minha roupa aqui arrumada tudo encerrada e eu vou botando e aqui tá aberto eu vou cuidar eu já sei o lugar onde ele tava é mãe é e eu vou botar agora é meu amor é aqui ó meu deus eu vou botar esse pedacinho de pão que tava aqui gente tá frio na cidade de vocês conta pra mim quantos graus quatro aqui tá quatro graus é é mesmo mãe eu posso seguir a cadeirinha de costa pode ela tá pedindo pra dormir gente eu entendo tudo mas olha mãe não tá na hora ainda não a gente ainda vai tomar chá ela vai dormir não não vai tirar a meia não não bota de volta mamãe não olha que teimosa olha eu botei porque eu sabia que tava que ela tava presa olha só mamãe tem eu vou botar de volta sabe porque tá frio meu amor tá tá frio não pode ficar sem meia isso aqui também é pra botar no pé bota bota no pé que eu quero ver aqui é aí tá bom então agora a gente abre você vai deitar né então deita tom vou deixar deitar meia hora isso toma deita aí me dá o óculos me dá o óculos não vai dar não não vou eu eu vou deixar ela se acalmar e vou fazer um chá me dá aqui pra mim não chega assim eu vou tirar na dona irene botou papai tá bom botou papai mamãe mamãe vovô vocês percebem a ansiedade é né é vou tomar olhinho para ficar mais calminha é e ficar tomar um chá vamos então vou fazer o chá de maracujá tá certa daqui a pouco eu volto gente eu vem cá mamãe olha tô aqui vem 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 comigo vem vem cá vem ou vem cá vem eu é você eu não conheço ele não você não conhece ele não não você quer subir na minha cama olha aqui aqui ó tá aqui tá isso sobe sobe vem vai pra cima vou vou pra cima e agora você vai fazer o que aqui vai deitar aqui comigo é ó meu dia ela quer ficar com a filhota dela vem ela tem tem olha aqui olha aqui e agora eu vou vestir pronto deita aí eu visto você veste né eu visto mesmo comigo comigo você quer ficar aqui comigo agora eu gostei também era possível você deitou lá na sua cama mas não tá na hora de dormir por isso que eu deixei você vai ficar quietinha lá vai ficar aí e quando é para eu calar a boca e quando o sérgio chegar mamãe esse é o canto dele o sérgio o sérgio e já tá ressonando tá bom então boa noite tá dorme com deus olha você o amor da minha vida não pode cair não não meu amor ninguém vai cair não tá é é você vai dormir aqui na minha cama vou e o sérgio o sérgio também ele adora mãe hein esse lugar aí é do sérgio é que tem que que tem ele é maior do que eu é né você é pequenininha né é você pode ficar aqui comigo né é então tá então fica aqui tá boa noite tá até amanhã tchau